Qual foi a menina que nunca sonhou em ter um dia inteirinho recebendo os tratamentos de uma princesa? Arrumar o cabelo, maquiagem, massagem e até um banquete. Pois é, esse sonho se tornou realidade para as meninas dos núcleos da Adria Paulistana. Elas tiveram um dia de princesa lá no centro de treinamento de Cotia. Um momento especial para essas crianças e adolescentes. E tudo isso tem um único objetivo. Passar para elas que elas têm um valor muito especial e que perante os olhos de Deus elas são uma princesa. E princesa que é princesa tem que ser inteligente e estar por dentro dos assuntos. Por isso, durante o evento elas tiveram palestras sobre temas relacionados à adolescência, como cuidado com o corpo, saúde e sexualidade. Esse dia foi a evolução de um projeto chamado Casa Dona Joaninha, onde as meninas se reúnem em grupos específicos para tratar de assuntos específicos delas. Sexualidade, família, interesses futuros. E esse encontro, esse evento é o momento áureo desses encontros que ela tem durante o ano. Nesse dia elas passam por várias sessões, aprendem várias coisas e tem um dia completamente diferente, num lugar diferente onde elas estão inseridas na comunidade delas. E para as 130 princesas que participaram da programação, o único trabalho desse dia foi colocar o vestido e desfilar no tapete. Agora elas já sabem como são vistas aos olhos de Deus e também o que elas precisam para serem, ou melhor, continuarem sendo, essas princesas. Ela precisa ter elegância e não se importar muito com a opinião dos outros, tem que ser ela mesma. Educação e muito respeito também para os outros. É ser gentil, é ter responsabilidade, é ser educada e também ter a sua vaidade que toda menina tem. A CIDADE NO BRASIL